Uma triste notícia para o mundo da moda, modelo Tatiana Patites morre aos 56 anos. Tatiana Patites, uma das principais modelos das décadas de 1980 e 1990, morreu aos 56 anos, informou a revista norte-americana Vogue. A causa da morte não foi revelada. Ela foi um dos rostos escalado para estrelar o videoclipe Freedom, 90, de George Michael, ao lado de Cindy Crawford, Christy Turlington e Linda Evangelista. Nascida na Alemanha e criada na Suécia, Tatiana começou a carreira de modelo aos 17 anos, quando ficou em terceiro lugar em um concurso em Estocolmo. O prêmio era uma viagem a Paris e um contrato em uma agência. Tatiana sempre foi o símbolo europeu do chique, como Romy Schneider encontra Mônica Witt, escreveu Ana Wintour, diretora de conteúdo da Condé Neste e diretora editorial global da Vogue, no texto em homenagem a modelo. Ela era muito menos visível do que suas colegas, mais misteriosa, mais adulta, mais inatingível, e isso tinha seu próprio apelo. Ela esteve ao lado de Cindy Crawford e Linda Evangelista no videoclipe Freedom de George Michael. A causa da morte não foi revelada. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Tatiana Patites.